Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você ainda não é inscrito, se inscreve porque é de graça, você não paga nada. Me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Facebook que está na descrição do vídeo. Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E você que está assistindo esse vídeo agora e também é inscrito aqui no canal, dá aquela dedada gostosa no like! Tá ok? Muito obrigado! E para assistir esse vídeo, façam o seguinte meus amigos e amigas. Pegue a sua fanta laranja e o seu biscoito está aqui na sabor morango e sua batata lês para assistir esse vídeo bem comido. Então meus amigos e amigas, vamos agora assistir o vídeo de hoje! Bem amigos e amigas, vamos falar hoje aqui para vocês do novo receptor da Elsys SatMax 5. A quinta geração de receptor da Elsys, né? A Elsys, antes seu quinto receptor aí da geração Sath HD regional. Primeiro teve aquele Sath HD com cartão que tinha até um GPS, né? Que realmente o GPS bugava ali, aí não abria a rede Globo, né? Que era Globo Nacional antigamente. Era bem complicado, foi a primeira geração. Aí realmente saiu de linha com o tempo. Aí, segunda geração, chegou aí o Elsys SatMax ETRS 36, que é o receptor que eu possuo aí. Que é um receptor, gente, sensacional. Olha, pensa no aparelho bom aí, eu tenho ele aí já faz sete anos. Super qualidade de aparelho aí e recomendo aí. Se tivesse até hoje a venda aí, eu recomendava ele, viu? É um aparelho de qualidade, muito à frente dos outros aparelhos aí de outras marcas. Ó, qualidade excelente, gosto demais. Mas minha antena parabólica aí é uma Elsys. Meu primeiro receptor, analógico, um Elsys também. De imensa qualidade aí, gostei demais e gosto muito da Elsys. Foi a segunda geração de receptor. A terceira geração não foi uma geração muito boa. Totalmente deixou muito a desejar, que é o Elsys Total Max. Foi realmente um dos piores receptores já lançados aí no Brasil. E o pior da Elsys. Péssimo aparelho aí. Não vigou muito bem aí. E foi realmente descartado. Saiu de linha. E a Elsys não produziu mais. Retirou ele do mercado, viu? Com o aparelho complicado, deu uma tremenda dor de cabeça da Elsys, né? Eu acho que devido aí ter inventado de colocar aplicativos aí, como o Globoplay, por seu receptor interativo, misturando com o Satya Regional, não deu certo aí, agiu com muitos conflitos aí com os aplicativos e bugava demais aí. E saiu de linha, viu? O receptor dá certa dor de cabeça aí. Então, isso aí, nem recomendo que você compre, nem procure por ele. Mas vem aí a quarta geração, que é o Elsys Satimax Plans. Receptor de extrema qualidade, de alta tecnologia aí. Que lê até canais com tecnologia HEBC265, com sinal 4K. Um aparelho de extrema qualidade, compactor, sensacional. Também recomendo. Se você quer comprar ele, pode comprar, procure esse aparelho aí, que, digo, que é de qualidade aí. Sem bugs, sem dor de cabeça alguma, com outras marcas aí. Mas, realmente, chega a Elsys aí, lança mais um aparelho aí sensacional, que é o Elsys Satimax 5. Olha que aparelho lindo, gente. Um aparelho super sensacional aí, com entrada RCA, gente. A fonte lançou aí, botou a entrada RCA, não é a entrada P3, né? Como aquela conexão de fone de ouvido. Aí, entrou aí, coloca o cabo RCA, liga na sua TV de tubo. Tem também entrada HDMI. E permanece com fonte externa, como todos os receptores Elsys. Se caso acontecer problema aí na fonte, é trocar. Já tá tudo magnífico. Não precisa acionar assistência técnica, como faz lá da Sentry. Se der problema aí, da fonte, é só na assistência técnica. É um deus milímetro, um deus aguda. Vai, devolve, dá defeito de novo. Um Elsys aí, os outros aparelhos aí, é ali na fonte externa. É uma fonte externa de super qualidade. Como falei aí, ó. Bedinsat. A Elsys Vision Tech tá fazendo a Sentry com meio poeira. Sai muito mais na frente. Porque ela se acomodou. Falei, a Sentry parou no tempo. Parou no tempo, como foi a marca Sony aí. Que com o tempo aí, começou a se acomodar. Pararam o tempo. A confiar no nome. Nós somos fodas, os poderosos. Aí chegou a LG, a Samsung aí, meu filho. Deu uma passada na frente. Saiu muito mais na frente aí. Com os aparelhos de Sony qualidade. TV de melhor qualidade. E a Sony ficou pra trás. E até encerrou suas atividades no Brasil. Meus amigos e amigas, quero convidar vocês para entrar e participar do grupo Parabólicas e Satélites no Facebook. Um grupo totalmente sem ditadura. Você pode ir lá postar sobre receptores alternativos. Sua antena de latinha de refrigerante. Seu receptor analógico 4K. Sua antena gigante aí Santa Rita. Sua TV de tubo. A Vábula. E a Manivela. É um grupo sensacional. Poste lá você instalando sua antena Banda C, Parabólicas, Banda KU. Fale também de PTV. De internet. Fale também do streaming. É um grupo sensacional, gente. Pra entrar nesse grupo, responda todo o questionário. Eu disse responder tudo, por completo. Não responder só uma pergunta ou duas e pronto. Que vai entrar de jeito nenhum. Vai ser recusado. Pra entrar tem que responder tudo. Respondeu tudo, concordou com os temas do grupo. Você vai ser adicionado bem gostoso no grupo, meus amigos. Então, meus amigos, pra entrar nesse grupo, faz o seguinte. Aqui na descrição do vídeo está o link do grupo. Vai lá, entre no grupo lá. E começa a postar suas instalações de antena. Só não é permitindo no grupo falar sobre futebol, política, religião. Porque você será banido do grupo. Será jogado direto na lixeira. E irei socar a berinjela em você. Nada de postar essas coisas lá. Que, aliás, no grupo, pra postar uma coisa. Os administradores tem que aprovar a postagem. Se está de acordo com as diretrizes do grupo. Com o tema do grupo. Pronto, será aprovado. Mas, por tema, assim, de live, religião, futebol, política, não será aprovada a sua postagem. E vai ser sensacional você participar desse grupo. Que tem também, no WhatsApp e no Telegram, o grupo Parabólicas e Satélites. Pra participar desse grupo do WhatsApp e Telegram, você tem que dar pra mim... É, você tem que dar pra mim... É o quê? O número do seu WhatsApp. Envie pro meu Instagram, pelo direct. Está na descrição do vídeo o link. Ou também pro meu Facebook. Que irei colocar você bem gostoso. Vai ser demais, gente. Então, entra aí do grupo Parabólicas e Satélites. No Facebook, no WhatsApp também. Mesma regra. Nada de comentário política. Ou de comentário de religião. Outros assuntos que não tem a ver com o mundo das TVs e Parabólicas e Satélites. Comentário de TV, de internet. Parabólicas e Satélites. Esse setor pirata alternativo e também é de TV. Vender seus pacotes aí. Fique à vontade, meus amigos. Então, meus amigos. Participe agora do grupo Parabólicas e Satélites. Entre lá, bem gostoso. Que vai ser sensacional, meus amigos. Então, bora agora continuar assistindo o vídeo de hoje. Que está sensacional, meus amigos. E o mesmo pode acontecer aí com a Sentry. Se não se cuidar fazer uma coisa de melhor qualidade. Ficar nessa só no passado, daqueles receptores analógicos que tinham qualidade. O último receptor que ela fez bom aí, o 7100. Tem uma qualidade boa ainda. Mas depois vieram as gerações de AdSite HD. Muito a desejar. Principalmente do B3 em diante. Olha, a Sentry já lançou 12 gerações de setores. Cada um que lança um pior que o outro. Então, realmente ficou só parada no tempo. Só vivendo de nome de passado. Agora aí, B2 em Satélites. Elsys Vision Tech. Passando na frente com melhor qualidade. Elsys aí também com controle inteligente. Igual o receptor da B2 em Satélites também. Tem um controle inteligente. Pode ser ligado, desligado a TV. Aumentar o volume, né? Até mudar de entrada a HDMI, HDMI 1, 2 ou 3 ou a TV local. Muito melhor aí, de excelente qualidade. Quando você entra e lança um receptor com controle normal aí. Como mostrei aí. Um receptor parece uma balança de açougue. Tá vendo? Um fanboy fica revoltadinho. Ah, você tá queimando a marca. Que é isso. Meu caro, ela já se queima por ela mesma. Ela já se queima sozinha. Não precisa ninguém queimar ela. Eu falei a verdade num vídeo que eu fiz aí. O receptor B5 da Centro. Ela não ia chegar a mentir que o receptor A é maravilhoso. É o melhor do mundo. A minha maravilha. Foi um receptor muito obsoleto. E totalmente continua com bugs ainda. Uns amigos antenistas continuam comentando aí. Não mudou nada. Como eu falei que é a música de João Mineiro Marciano. Eu mudei minha cara, mas por dentro não mudo. Eu mudei minha cara, por dentro não mudo. Tá do mesmo jeito aí esse aparelho aí. B5. Só mudou a carcaça, mas por dentro continua a mesma coisa aí de soft. Ah, de que é brasileiro, que era da China. Isso pra mim não colou não, gente. O negócio aí que o soft era chinês e agora é brasileiro. Na verdade isso pra mim não cola. Realmente tentou aí se livrar dos bugs aí. Mudando alguma coisa, mas continuou mesmo. E também pra lucrar mais ainda com vendas de receptores. Do jeito que tá aí, vai acabar encalhando. Enquanto aí, um receptor que super recomendo. Que mostro pra vocês aí, que é esse receptor. Meus amigos e amigas. Quero aqui indicar pra vocês um receptor digital pra sua parabólica. Se você está querendo comprar um receptor mais completo e o melhor receptor do Brasil. Eu indico pra vocês agora um ótimo receptor pra sua parabólica digital. É o Bedinsat, modelo BS9900S com SAT HD regional. Assista sua programação gratuita da sua parabólica. Está pronto também pra ser reconhecido na Banda KU. Ele vai pegar os canais da Banda KU, da Banda C, canais de HEVC265 e TVBS2X. Um receptor super completo. Então meus amigos, adquira agora o melhor receptor do Brasil. Bedinsat BS9900S. Eu tenho esse receptor. É maravilhoso, muito bom. O melhor do Brasil. E recomendo pra você. Esse é um ótimo receptor que você pode encontrar na FC Distribuidora. O número está aqui abaixo do vídeo. Aí o número e o site. Fale lá com o amigo Maicon. Você que é lojista em qualquer lugar do Brasil. Você pode adquirir esse receptor pra vender em sua loja. E também pra usar na sua casa aí. Você que é usuário também. Pode comprar na FC Distribuidora. Que o frete aí é baratíssimo. O preço também é baratíssimo. E entrega muito rápida. E o melhor atendimento do Brasil. Com Maicon. É na FC Distribuidora. O melhor receptor do Brasil com certeza. É o Bedinsat BS9900. E ainda mais vem com controle inteligente. Controle inteligente da Bedinsat. Que você vai usar ele pra ligar e desligar sua TV. Aumentar o volume. E selecionar a entrada de HDMI da sua TV. Sem precisar estar usando dois ou três controles. Em um único controle. A Bedinsat BS9900. Facilita isso aqui pra você. Por isso que eu digo. É o melhor receptor do Brasil. Então meus amigos. Corra agora. Adquira aí o seu receptor. Que está aqui. Todos os contatos na descrição do vídeo aí. Que eu mostro pra vocês. Ainda mais aqui ó. Com fonte externa. Pra evitar aí dor de cabeça. De concedo de fonte. Gastar com técnica eletrônica. O PS9900 tem fonte externa. Deu problema na fonte? É muito simples. Você pode substituir por uma fonte nova de 12 volts. De 1.5 amperes. Está totalmente muito fácil. Não vai ter dor de cabeça. Você vai trocar. E o receptor vai funcionar normalmente. Gente. Esse receptor é magnífico. Ainda mais vem com cabo AV. E com cabo HDMI. E olha só meus amigos. Ele acompanha também. O cabo P3 RCA. E um cabo HDMI. E esse cabo aqui. Você não encontra em qualquer receptor. Somente no BS9900S da Bede Insights. Que você vai encontrar esse cabo P3 RCA. Uma economia aí de R$10. Gente. É muito bacana. Um receptor completíssimo. Chega de ter dor de cabeça. Com outros receptores. Que é cheio de bugs. Problemático. Que só dá dor de cabeça para você. E ao seu antenista. Então adquira o receptor da Bede Insights. Adquira o Bede Insights BS9900S. Sat HD Regional. E ainda você vai assistir em qualquer lugar do Brasil. A TV diário. Olha aí gente. Que maravilha. É magnífico. Então está esperando o que? Corra e adquira já o seu receptor BS9900S da Bede Insights. É gente. Viu aí? Bede Insights. Record em venda gente. Acabou o estoque até da FC Distribuidora. Que agora a Bede Insights está produzindo mais aparelhos. Está realmente fazendo uma nova remessa para distribuir para as distribuidoras do Brasil. Para as lojas. Porque vendeu para caramba. A gente divulgando aqui. Eu. O amigo Reinaldo Lissati. O grande paizão Marco Antenas. Nós três juntamos aí. E saímos divulgando bem esse receptor aí. E o público gostou. Em grupos de WhatsApp. De Facebook. Pessoal. Nossa. Vou comprar esse receptor. E o pessoal compra e gosta gente. Foi quando eu recebi o receptor da Bede Insights. Usei. Gostei de primeira. E o pessoal aí também está comprando. E está gostando também. Não é de menos gente. Com certeza. O pessoal. Você que está me assistindo. Se comprar um Bede Insights. Você vai gostar. Viu? Você. Não vai deixar você a desejar. O receptor Bede Insights. Você vai com certeza gostar do aparelho. Olha. Que aparelho sensacional aí. O pessoal gostou. Gostou tanto. Que varreu o estoque da EFC. Que só encontra aí. Ou no Amazon. Na Americanas. Aí. Magazine Luiz. Você ainda vai encontrar aí. E um preço camarada. Super acessível. Aquele precinho de estudante. Muito barato. Precinho popular. Dinheiro de pinga. Vai lá. Adquira seu receptor. Bede Insights. 9.900S. HFC. 265. Para receber tecnologia 4K. Canais da banda. Carro já entra de primeira. Não tem dor de cabeça aí. De ter dificuldade de entrar nos canais. De não salvar na lista. Com Bede Insights. Colocou ali. Já vai salvar todos os canais na lista aí. Sem complicações. E sem rodeios. Receptor aí é Bede Insights. O resto é conversa. Então amigos. Aqui com o melhor receptor do Brasil no momento. O mais completo. O Bede Insights. BS 9.900. Aí. Estou com ele aí há nove meses. Receptor aí sensacional. Funcionando bem. Esse analógico aqui não funciona mais. Não está ligado na antena. Só uso ele para ligar os coolers da TV. Que ele pode energizar ali pela entrada da tomada traseira. Enquanto liga no controle. Mas. Aqui uso aqui. BS 9.900S. Está com o cooler ligado. Ali tem um LED ali do cooler. Ou se não. Tenho aqui o Asia America S1005. Um receptor sensacional também. E no momento. Aqui. O Bede Insights. Ótimo. Sem bugs. Pega todo tipo de canal aí. H265. Banda KU. Tudo ele está abrindo. Bom no momento eu estou usando aqui. Receptor da Bede Insights. Mostrar aqui para vocês. Está sintonizado. No canal do Shoptime. Aqui está ele ligado. Shoptime. Vamos aqui. Passar os canais. Estão pegando cultura. TV diário. Ok. Pega aqui a Globo São Paulo. Também. Gazeta São Paulo. Record News HD. Rede Vida. Aqui. TV Aparecida. Rede Vida HD. Abansat. E vamos ver aqui. Record TV. SBT. SBT Nacional. Aqui o EP TV Campinas. Também. Tem aqui nele abrindo também. Aqui Rede TV. Globo Nordeste. E tem aqui Globo Minas. Está abrindo aqui. E a Globo Amazonas. TV Roraima. Roraima. Sei lá. Está abrindo aqui. Está cinco Globos nele aqui. As que eu mais gosto. Está bom demais na medida. E antena banda KU. Gente. Não coloquei. Não coloquei no momento. Porque para mim. Não é necessário. Porque. Realmente. Já tem antena banda KU. Está funcionando legal. De primeira. Aí para mim. Não há necessidade. Ou prioridade. De colocar outra antena. Gastar né. Vai ter custos. Com gastos com antena. Você vai gastar aí. Com antena. Com LNB. Com chave de ZEC. É. Realmente vai ser um gasto. Uma coisa que. Realmente vai ser inútil. Que já tem algo que funciona. A mesma coisa. Tem essa TV aqui. Ah vou comprar uma 4K. Para mim. Vai ser desnecessário. Porque é uma TV. Já está funcionando normal. Vai ser desnecessário. Eu vou comprar outra. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Que. Tentar aqui. Colocar uma coisa banda KU. Vai ter um custo. Olha aqui. Antena. De 60 centímetros. Aqui. R$ 146. Tem um LNB. Aqui de 90. R$ 350. Aí tem de 200. Tal. LNB. É o mais barato aí. R$ 21. R$ 30. É aí. Chave de ZEC. Aqui. Que é de. Quatro entradas. E uma saída. R$ 129. E se for de duas entradas. E uma saída. R$ 145. Uma chave. De ZEC boa aí. De qualidade. Né. Se for assim. Uma mais simples. Aí. Você encontra ele por R$ 100. É. Tem pessoa dizer. Ah compra a chave de ZEC. Aí é R$ 30. Pelo menos R$ 30. Aí. Só se for uma chave achada no lixo. Ou de ferro velho. Porque hoje em nenhum divisor. Você acha mais por R$ 30. Que é uma chave de ZEC boa aí. No mínimo aí. R$ 80. Ou acima de R$ 100. Que é de qualidade aqui. Essa daqui é a melhor que tem aí. Vamos comprar essas chiquilins aí. Que. Dentro de um ano aí. Já apresenta defeito. Que dura muito tempo. E aqui antenas. Aqui e tal. Antena de chapa. Ah compra aí. Usada. Ferro velho. Comprar. Usada e ferro velho. Aí dá uma chuva ao vento. A antena se estraçalha toda. Melhor comprar uma coisa nova. Comigo assim. Eu compro uma coisa boa. Eu não compro. Né. Ou para comprar coisa assim. De peça. Uma qualidade. Nem me atrevo a comprar. Fico com. Aqui está mesmo. E como. A banda C. Não desligou. Não sumiu o sinal. Não apagou. Ou desapareceu de vez. E está funcionando ainda. Vou ficar na banda C. Não vou. Pegar com. Banda. Caio aí. Né. Vou ter um gasto aí. Vamos aqui ver. Tipo. R$ 150. R$ 300. Com LNB. Antena de 60 centímetros. Com. A chave de ZEC. Né. Juntando tudo aí. Com o cabo aí. Vou gastar no mínimo aí. Uns R$ 350. Reais. Ou até R$ 400. É. Vai ser um curso aí. Que. Não vai ser necessário. Se já tem algo. Já está funcionando. Se eu já tenho aí. Vai ser. Está. Comprando figurinha repetida. Então. Está funcionando. Está legal. Não há necessário. No momento. Você vai perguntar. Você nunca vai ter banda C. Ué. Talvez. Sei lá. Daqui. 6. 7. Ou 10 anos. Talvez. Mas no momento. Não tenho. E sem falar de comprar. Tem que instalar. Estou com uma preguiça. Danada. Tem que subir. Tem que instalar. E. Não. Deixa quieto. Não vou mexer no time. Que está ganhando não. Está funcionando aí. Não vou pegar. Vou estar. Em banda C. Não. Em banda C. Está lá. Se você quer. Se atualizar. Tem o SBT São Paulo. Globo São Paulo. E. Bande São Paulo. Da capital de São Paulo. Gente. Estiver cadastrado. Lá da capital de São Paulo. Vai vir sair. Se for de outro estado. Vai ter. Aí a banda. Sat. E. Record. Aí. SBT. Vai ser o nacional. É a banda. Né. E. Globo. Aí. Vai abrir o seu estado. Aí. Se tiver aí aberto. Vai ter de cada região. Aí. E. Record. Também. A Record. Só falta ter as afiliadas. Aí. Mas. Aberto. Aí. Tem canal aí. Já o Empan News. TV Aparecida. Essas coisas aí. É aberto. Mas os outros. SBT. Band. Codificado. Tá pessoal. E na banda. C. Já tem. Todos os caras que tem. Tem Globo. SBT. Record. Já tem necessário. Perder tempo. Com isso aí. Gastar dinheiro ainda. Deixa o computar. Tá bom demais. E. Chovendo. Não cai o sinal. Com a chuva que tá dando aqui. Chovendo todo dia. E se fosse para o Banacaú. Tava sem TV. Não ia ver nada. Aqui ó. Segura bem. Aqui ó. Com banda C. Um sinal aqui ó. Excelente aí. Chovendo ou não. De qualidade. Já está ótimo aí pessoal. Então aí. O bom receptor para comprar. Iberin Sat. Ou é o Sat Max 5. Ótimo receptor. E. Recomendo a vocês aí. Do que outros receptores aí. Band. Pega bem aí. Tudo. Porque comprar um receptor aí. Centro. B5. B4. Como falei. B4. B5. Tudo a mesma coisa. Tudo bugado. Não presta nenhum. Vamos aí pessoal. Adquirir esse receptor. Adquira aí. Como falei aí. Ou o B5. Saz 9900S. Ou Elsys. Ou o novo Visão Tech HD aí. Esses outros aí. Que é uma balança de açougue. Mantenha a distância. Que isso é uma porcaria. É isso aí meus amigos e amigas. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve. Porque é de graça. Você não paga nada. Me sigam nas minhas redes sociais. No meu Facebook. No meu Instagram. Está na descrição do vídeo. O link das minhas redes sociais. E lembrando que todos os domingos. Às 9 horas da manhã. Tem vídeo novo. Aqui no canal. E você que está assistindo esse vídeo. E também é inscrito aqui no canal. Dá aquela dedada gostosa no like. Tá ok meus amigos. Muito obrigado. Então meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e valeu. Tchau.